Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristiano Lopes, sou professor de Direito Constitucional e professor de Direitos Humanos, aqui onde eu vou passar. Deixa eu me apresentar para você, tá? Eu sou advogado, sou formado em Direito pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Direito Constitucional e Direitos Humanos, doutorando em Ciências Políticas aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Dou aula aí em vários estados, tanto no presencial como em cursos online por todo o país. Alguns trabalhos publicados, de repente, você já até leu algumas das minhas obras aí para concursos. São oito obras de Direito Constitucional publicadas aí pela editora Saraiva, né? E exatamente foi essa proposta que nós fizemos aqui para o curso. Um dos meus livros, inclusive, aliás, quatro dos meus livros são sobre questões comentadas. Então, a proposta é essa. Nós vamos, a partir de agora, fazer um curso só de questões. Olha que maravilha! Um curso de questões onde nós vamos abordar os principais temas de Direito Constitucional que eu tenho certeza que serão importantíssimos aí para a sua aprovação. Nesse nosso curso, nós vamos conversar sobre direitos fundamentais, nós vamos conversar sobre direitos e garantias individuais e coletivas, nós vamos conversar sobre os remédios constitucionais, sobre direitos sociais, direito de nacionalidade e direitos políticos. Além disso, nós vamos trazer algumas questões para comentarmos sobre a organização do Estado e digo de passagem que a organização do Estado é a principal matéria aí da sua prova. Porque o que é uma construção, se não a carta que organiza o Estado? Claro que, além de organização do Estado, nós vamos abordar temas tão relevantes quanto, como, por exemplo, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo. Tá certo? Nós vamos conversar ainda sobre controle e vamos conversar sobre funções essenciais. Professor, então esse curso vai tratar sobre todos os assuntos. Exatamente. A intenção é de um curso não tão longo, mas de um curso que nós possamos abordar todas as questões, todos os assuntos que eu tenho certeza que o seu editor vai cobrar. Amigo, vem aqui comigo, saiba de um detalhe que é importantíssimo. A parte material, ela é importantíssima, mas o treinamento de questões, ele é primordial para a sua aprovação. No decorrer do curso, eu vou trazendo também minhas redes sociais, meus contatos, tá? Então você pode me adicionar, de repente, no Facebook, no Instagram, no Periscope, no Twitter, ou seja, basta colocar ali no Google e você me encontra. Professor Cristiano Lopes. Professor Cristiano Lopes, você me encontra em todas as redes sociais, tá certo? Aliás, eu costumo dizer que o Google é meu pastor e nada me faltará. O que você não encontrar lá, você não encontra em lugar nenhum, perfeito? Mas sem demoras, nós vamos logo partir, é para o nosso treinamento de questões. Clica aí no próximo bloco, clica aí na próxima aula, que a gente já vai treinando. No mais, queridos, ó, beijo forte no coração, a gente se encontra já já.